Atlético Paranaense, São Paulo, Palmeiras, quatro confrontos diretos no Campeonato Brasileiro. Joga hoje contra o Amé, quatro minutos primeiro tempo. Moledo. Como o Manco. Gabriel, Moledo. Gabriel pra cima. Moledo. Tá muito mais pro Moledo. América. Patrick, tem cruzamento. Moledo tira. Até agora, jogo tranquilo, poucas faltas e apenas um amarelo. Ele tem que construir o jogo. O jogo não para, mas não acontece nada. Patrick, bola fechada pra trás. Que perigo, Moledo. Primeiro tempo de jogo em Porto Alegre. Patrick, levanta a cabeça, cruzamento na direção do Carlos Alves. Sem acelerar o passe, sem jogada individual. E não consegue. Moledo. Enfim, é referência. O Cavicchioli. Moledo. Tomada de decisão, isso não acontece. Aí a individualidade tem que entrar e entra sempre com o Pedro Alegre. Vai ver hoje em campo o Aloysio das Antigas, o Lugamínio. Tá no mano a mano, Aloysio, bate pro. A expectativa é que de fato ele começasse no banco. Batidas com cinco derrotas e apenas dois empates. Décima sexta rodada do Brasileirão. Daqui a pouco. Carlos Alberto, com o Moledo, recupera o Danilo. Carlos Alberto. No gás ali o Moledo. Entra. Moledo sobe. Sobra do Internacional. Tem o chute cruzado. Passou. Moisés. Goal. 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 Obrigado.